Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Moedo, Joyce Rass, uma frota Pensa em MBL, que é tudo a mesma Coisa, tudo farinha do mesmo saco Tudo da mesma laia Podre E aí, a gente vê essa foto É verdade que o Tarcísio Está meio incomodado Meio constrangido Ele tem que fazer política O Tarcísio não está constrangido Eles tiveram uma reunião Pública, a reunião é pública Foi de interesse de ambos a reunião Quem disse que ele estava Constrangido, Constantino? Já que você é o bonzão Você consegue então, já que você tem contato Você consegue Você consegue falar com o Tarcísio Tarcísio, você me dá uma declaração Pública que você estava constrangido Porque ele não está nem um pouco constrangido aqui Na verdade, a linguagem corporal do Kim e dele é a mesma Os dois estão com a mão fechada aqui E tal, mesma coisa Então vamo lá É que foi tirar uma casquinha Porque é um oportunista E sempre foi um oportunista Reunião muito produtiva Pausa Percebam, assim O cara não fala nada com nada Ele falou do Tarcísio estar com o Kim Não O Tarcísio faz política Então tem que estar com todo mundo O Kim O Kim é um oportunista Foi tirar uma casquinha Não, seu imbecil O Kim é político E ele fala com todo mundo Aliás, eu entendo É o mesmo Kim Que vocês sempre falam Ah, tem uma foto com os petistas É O Kim, então Ele foi tirar uma casquinha Dos caras que já queria claramente tirar voto dele Nada do que você fala Se sustenta, Constantino Essa sua tentativa de imitar o Olavo Não funciona Porque o Olavo é muito mais inteligente que você Não à toa que ele tratava como excremento E um excremento que se realizava instantaneamente Tal qual uma diarreia Pô, Constantino Pelo amor de Deus, Hélio Vamos lá Com o governador Tarcísio Falamos sobre a necessidade De preservar o orçamento de São Paulo No pacto federativo A privatização de linhas do metrô E o tão aguardado trem Intercidades Bom trabalho, governador Blá, 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 blá Blá, 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 blá Constantino, você não conseguiu Ele tá com inveja Ele tá com inveja Cara, isso é coisa de inveja Isso é coisa assim Tipo, como é que vocês tão falando? Eu não sou importante Alguém lembra pra mim? Tarcísio, me liga aqui nos Estados Unidos Eu sou legal Oh, tô lançando um curso O consta Parece o consta Coisa pra gente sempre anotar sobre o Rodrigo Constantino Toda vez que ele fica contrariado Ele fica triste Ele fica com a tês avermelhada E ele vira o Rodriguinho Quem era o Rodriguinho? Era um menino muito pequeno, gordo Que estudava no colégio E ele apanhava dos amiguinhos E aí quando o Rodriguinho era contrariado O Rodriguinho, ele fazia isso É, blá, blá, blá É, blá, blá, blá Mãe, manda o motorista me buscar Tô de sangue cheio Ah, o Rodriguinho O Rodriguinho tomava Tomava Pescotar Cala a boca Dá o lanche Aí o Rodriguinho Não, meu lanche não Leva, leva, leva Leva meu brinquedo Mas não meu lanche Rodriguinho Cresça, Rodriguinho Olha o frame Olha o frame Que eu pausei É, o Rodriguinho É, o Rodriguinho Fazendo, tipo, lição de casa Vamos lá Eu só coloquei embaixo assim Cuidado contra a ira, governador Caramba, quebrou Lacrou Ele alertou publicamente Antes de você prosseguir Aposto que ele vai falar que teve muitos likes E por falar no traíra Que erro Ah Hoje o que impostou Todo populista precisa de um inimigo Seja o mercado financeiro A classe média O agro, etc Sempre aparecem as forças do mal Que devem ser combatidas A bola da vez é o presidente do BC Ele será o acusado por ocasionar O descontrole da inflação Que bate na nossa porta E eu, na memória, comentei O seu inimigo Já que todo populista precisa de um Foi Bolsonaro, né, Kim? Eu vou procurar isso aqui Como é que o Kim é um populista Brigando com alguém que era maior que ele Dentro do próprio campo, Constantino Qual o sentido disso? O que o Kim ganhou? O Kim aumentou os votos dele fazendo isso? Não Você até falou que ele ia perder O Constantino falava assim Vocês são irrelevantes Aí nós somos oportunistas E nos tornamos irrelevantes Nada do que você fala se sustenta Num dia você fala Ah, vocês estão aí na direita Ninguém mais dá bola com vocês Aí a gente se relege Ah, vocês foram oportunistas Não, não fomos oportunistas A gente fez o que é mais difícil de se fazer Ah, eu achei O quê? Eu achei a postagem que... Quer ver? Aqui, ó É aquela lá, né? Ah Daí tem a resposta do Constantino aqui Ops! Não dá pra ver Aconteceu um negócio chato aqui Não dá pra ver Foi mal, consta Nada consta ali Nada consta Peraí, vamos lá Opa, cadê aqui Pois é, né? Ele descreveu Exatamente o que ele fez Como um deputado Populista Demagogo Oportunista Safado Sem ética Safado? E sem compromisso com o país O consta O consta Você não tem coragem O problema do Constantino Também é assim, né? Ele quer ser ofensivo Você não tem coragem De falar isso aqui Toda vez que o consta Encontrava a gente Abaixa o olho Assim Você é um cara Você não é homem Pra sustentar essas palavras Não é consta? Chama-se de safado Para, vai, meu Parece que as mulheres traídas Começam a xingar De tudo que é nome Safada Salafrária Exato O Constantino se comporta Como um marido traído Nesse tipo de Sabe? É um negócio feio De papinho, meu Seu safado Safado Ô, Constantino Assim Nem você acredita nisso Nem você E assim Olha só Nem o Tarcísio Que você estava falando aí Acredita nisso Para Só para com essa conversa Vamos lá A Tânia Batista Falou pra gente Não dar audiência pra ele Ele deve estar adorando Mas é que a gente também gosta A gente gosta A gente adora Assim é Nós somos oportunistas Então nós vamos jogar audiência Pro Constantino Vamos lá Alguém que Colocou velas E cruzes Pra Homenagear Cada morto De covid Culpa do Bolsonaro Ô, Pepe Ô, Constantino Você realmente acha Que o Bolsonaro Não tem responsabilidade Nenhuma No Assim Eu não tô Eu não quero lacrar nele Tipo Eu podia dar uma resposta lacradora Assim Põe a mão na cabeça Você acha que A postura do Bolsonaro Na pandemia Não redundou Em risco maior Para as pessoas Que redundaria Em maior número De contaminações E maior número De óbitos Você acha que Isso não aconteceu? Constantino Assim É impossível É impossível É igual É igual Quando alguém fala assim Ah, o Maduro Matou A própria população De fome Sim, teve gente Que morreu de fome Passou fome Por causa do Maduro Mas o Maduro Não pegou E trancou As pessoas lá Ele adotou Políticas Que levaram A fome Entendeu? Porque você fala Assim, é O matou De fome O Bolsonaro Adotou políticas Que levaram A óbito Por conta do Covid Entendeu? E não há nada de errado Em a gente fazer Essa extrapolação Do o Maduro Matou gente De fome Com suas políticas Com o Bolsonaro Matou gente Com suas políticas Entendeu? Pessoas um pouquinho Mais inteligentes Fazem isso E acho que todo mundo Compreende Vocês estão entendendo Aqui no chat? Pô, Constantino Eu tô falando Na moral aqui pra você Não é possível Que você não acredite nisso E mais Você na sua última Live falou Que você não era Mais bolsonarista Agora você está Com um charuto De carne humana Na sua boca Escrito mito Para com isso Homem Que coisa feia Se um cara Que faz um negócio Desses Não vale Absolutamente Um centavo Mais Do que um Boulos Do que um Psol Olha só os critérios Constantino No final das contas A posição política É sobre a pessoa Valer centavos Você não valeu centavos Você valeu Uma graninha maior Né Constantino Por que você não abre O quanto que valeu Porque você vale mais Do que esses caras Você valeu muito mais A gente não valeu nada Mesmo Valeu zero Agora quanto que o Constantino Valeu Quanto que o Instituto Liberal valeu Quanto Conta pra nós Constantino O Brasil precisa saber Que deram as mãos Para pedir o super impeachment Do Bolsonaro O Kim na foto Ao lado Daquele do assessor Dos dólares Na cueca De novo Constantino Olha só Se eu for pegar a foto Ao lado De todo mundo Do governo Bolsonaro O governo Bolsonaro É um monte de criminoso Junto Inclusive aquelas pessoas Criminosas Tinham fotos junto Do Bolsonaro Elas estão sendo cobradas Hoje pelas fotos delas Com o Bolsonaro O Kim também já tirou foto Com criminosos Na época do impeachment Da Dilma Dentre eles O Bolsonaro Que é um criminoso A gente tira foto Mesmo Olha só Você tirar a foto Com uma pessoa Que caiu Você tirar foto Com um adversário político Dentro de uma causa Faz parte Meu velho Você não Você não se Contamina Sabe Você não vira ladrão Aparecendo ali na foto E é uma boa dica O irmão do Genuíno Então Kim Você pode tentar enganar Um ou outro No TikTok De que você É um antipetista Nós sabemos O que você é Pausa Constantino Está claramente Preocupado Com o Kim Bombando no TikTok Ele está afetado Ele está Mostrando inveja É chato Dá para ver Que ele está Ele está preocupado Mas sabe o que eu estou vendo Junito Que coisa estranha Lembra que a gente fez Aquela live Que eu reagi a ele Lá no fim do ano passado Que ele ficou falando Ah vocês são invejosos Vocês não gostam do sucesso Ele falava do próprio sucesso Parece que o jogo virou Quer dizer Você era o cara Que a gente inveja Agora você está lá Do TikTok Qual preocupação é essa Ele ficou afetado Porque o Kim Tirou foto com o Tarcísio É Basicamente isso Ele estava reclamando Que agora que ele tirou foto Com os petistas Você virou sommelier de foto Você era sommelier De virilha do presidente Pô Constantino Ai ai Triste Triste Um sujeito Que não vale absolutamente nada É importante falar isso Que ajudou De novo Você O que não vale nada Quem vale é você Você vale Um determinado recurso E aí E você podia explicar mais Porque você já admitiu Que você foi no famoso jantar Fazer Foi fazer funding E logo depois mudou De opinião No dia seguinte No dia seguinte Brasil nesse abismo Só para poder fazer isso agora Posar de oposição Antipetista É porque é difícil Os bolsonaristas Posarem de oposição Antipetista Porque eles só estão Fazendo palhaçada No congresso Enquanto o Kim Está trabalhando E Junito Olha só Nós fizemos oposição Ao PT Durante todo o começo Do governo Todo o período Do governo Dilma E Bolsonaro ganhou Aí nós temos oposição Ao Bolsonaro A única constante Que tem é o seguinte Se aí governo Somos oposição Somos oposição ao PT Ao Bolsonaro E ao PT novamente Então Vamos lá Constantino Essa é a constante nossa Aí você fala Que a gente quer fazer Oposição Fingida E oportunista Mas Eu queria entender Esse critério Da oposição Fingida e oportunista Porque Ora Se você faz oposição A ambos E em ambos os casos Você é oportunista Então qual oposição Você quer ter Porque você falou Que a gente fez oposição Populista E oportunista Ao Bolsonaro Então a gente Deveria ganhar o que Com a pinda Para a esquerda Mas não ganhamos Vossa de esquerda Agora estamos fazendo Oposição oportunista Ao PT Então qual é o oportunismo Onde está o ganho Nisso O oportunismo É o oportunismo Do MBL No caso É você tomar Uma posição Que vai te tirar voto Te tirar audiência Te tirar dinheiro E te dar perseguição política Exato Ser oportunista Sim Perder doador Eu queria entender Esse oportunismo Ele fala assim Nós somos oportunistas Com o Bolsonaro E assim O que tem acontecido Ultimamente Prova que se a gente Tivesse virado Bolsonarista Sei lá Três meses atrás Hoje nós seríamos Maiores que o Nicolas Isso é verdade É muito fácil Ganhar likes De bolsonarista Você pode virar Amanhã O bolsonarista Você está bombando O Kim que ele está falando Amanhã Reconheço Errei na minha oposição Ao Bolsonaro Sou agora Defensor do presidente E ele simplesmente Começa a defender o Bolsonaro Todo mundo vai dar Ele vira o maior político Do Brasil Depois do Bolsonaro Exato Ele vai vir um monte Ah parabéns Temos que perdoar O bolsonarista É muito generoso Tadinho Como qualquer pessoa Que fica numa posição De submissão E de humilhação Essa pessoa Ela acaba sendo generosa Com quem se coloca Acima dela Então o bolsonarista É generoso A gente já viu isso aí Mas o Kim Não é você Constantino O Kim Kim não vale nada Você vale Alguma coisa E aí basta você Pagar o que vale Que leva Entendeu É complicado Quem é como o ar É de graça Mas Ninguém o tem Complicado É de graça